Estamos aqui na Escola Barão do Rio Branco, no distrito de Rochedinho, fazendo a entrega de um módulo de estação de tratamento. E quando a gente faz um pequeno gesto como essa estação de tratamento, a gente está cuidando do meio ambiente, eles vão ter um solo mais adequado para trabalhar. Essa parceria da Águas com a Prefeitura tem uma importância além do normal, porque uma vez que nós estamos inseridos no campo, essa sustentabilidade da natureza, dos cuidados com os elementos da natureza, como a água, ela é de fundamental importância para a gente. O saneamento já era esperado há vários anos, o saneamento aqui no distrito, e hoje com a ajuda da Águas de Guariró, em parceria com a Prefeitura Municipal de Campo Grado, que estamos realizando este sonho aqui para o distrito de Rochedinho. É mais um passo que a Águas Guariró Abadá, assim como somos profissionais além da conta, estamos entregando um serviço além da conta para Campo Grande. Compromisso da Águas de inclusão social, de responsabilidade social e de respeito com a população. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto